Olá, Glamourosas! Tudo bem com vocês? Vim com mais um vídeo de resenha, tá? De base, outra base da Jequiti, tá? Porque quando eu fiz a compra na Jequiti, eu comprei duas bases pra me estar testando em um pó Depois eu vim fazer a resenha do pó Eu ia fazer tudo junto, Glamourosas, mas aí eu falei assim Ai, mas aí como é que eu vou fazer? De um lado eu passo a base e aí coloco o pó E do outro eu passo só um lado de um pó Glamourosas, não reparem, você tem uma espinha depois de velha, tem espinha, já imaginou? Essa espinha que tava feia, 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 feia Aí eu fiquei mexendo, mexendo, acabei estourando Porque eu não gosto de ver espinha no rosto Nossa, eu acho horrível, horrível, horrível Não reparem o meu cabelo Eu tomei um banho, lavei E aí eu ia deixar ele solto, mas tá feio Tem que pintar aí, ele tá muito feio E eu fiquei em falta com vocês essa semaninha aí de vídeos Porque Meu filho ficou doente E aí sabe quando o filho fica doente, né? Nossa, a gente não tem tempo pra nada Ele ficou uma semana com gripe E aí com a gripe veio dor nas costas Dor de cabeça Dor na garganta Tava super inflamada a garganta dele Glamourosas, cuidado Quem tem filho, vocês que tem filho Cuidado com essa gripe Porque essa gripe tá de matar mesmo Ele ficou uma semana ruim mesmo E levei duas vezes no hospital A primeira vez não vi resultado Aí a segunda eu levei, graças a Deus Tomou amucilina, rinossoro, dipirona efervescente Nossa, tudo quanto é tipo de remédio que vocês possam imaginar Então, tentei postar vídeos nessa semana aí Que ele ficou meio doente Mas infelizmente não deu Mas graças a Deus tá tudo bem E agora vamos voltar à rotina, né? Nossa, meu cabelo tá horrível Ai, Glória, mas não repare, viu? Preciso pintar meu cabelo Feio demais Então vamos lá Resenha essa base aqui, ó É outra base da Vi Eu sei que tô com uma cara de acabada Mas vocês me entendem porque Filho doente, a gente fica na correria E já viu em casa, em marido e tudo E ixi, meu Deus do céu Então vamos lá Essa base, ela é triplo Ela é uma embalagem assim, normal, tá? É assim, bisnaguinha, tá? Ó Ela é um pouco menor Ela é 30 ml Ela é assim, normal, tá? Ó O preço É R$33,90 Ela Não é muito cara E também não é muito barata R$33,90 ela E ela vem Quatro cores, tá? É clara a média E média a escura Ela não é que nem a base média A base mate Que vem A média e a clara só A base mate Ela vem duas cores só E a... E essa aqui vem quatro Essa aqui é de clara a média, tá? Ela é de alta cobertura Tá? A mate, ela é de média cobertura Esqueci de falar pra vocês Ela é de média cobertura Mas ela tem uma cobertura maravilhosa Vocês viram no vídeo resenha Que eu fiz pra vocês Ela contém vitamina E E tem ação antioxidante Ela tem fator 20 Que é muito bom isso aí, tá? Às vezes pra quem esquece De passar um protetor solar Ela tem um fator 20, tá? Ela protege contra usar o VA e o VB, tá? E a textura dela é hidratante, tá? Então ela é um hidratante também Então vamos lá A aplicação Ó, minha base Minha base, ó Eu só vou passar aqui com vocês Uma loçãozinha adestrigente, tá? Eu tenho um vídeo pra postar Antes desse aqui Então pode ser que esse vídeo vá depois Mas... Vocês me perdoem, tá? Porque... Estava na correria mesmo, tá? Então você dá uma limpada, ó Saiu um pouquinho ainda de base Porque... Esses dias eu saí Fui no mercado Aí eu passei uma basinha No rosto Um pozinho Pra não ficar aquela cara De morta, né? Glamurosas Eu gosto de aplicar base Antes eu aplicava com pincel Mas geralmente Eu tô gostando de aplicar base Com a mão Porque eu acho que Dá uma... Além de dar uma cobertura boa A gente sente A base Nos dedos Penetrando no rosto E com o pincel Você não sente muito Mas quem gosta de usar o pincel Fica à vontade Então vamos lá Ele é uma base Ó Consistente, tá? Ela não é muito Assim de... Muito mole, tá? Eu vou fazer a aplicação De um lado E depois eu venho E mostro pra vocês, tá? Ó E aí E aí, Glamourosas Nossa, Glamourosas Essa, ó, eu tô sinceramente Em love com as bases da Jequiti Ai, deixa eu soltar esse cabelo Ai, não repara, Glamourosas Que ele tá meio molhado ainda, tá? Vai dar uma soltada aqui Porque Acho que deu uma melhorada agora, né? Ó, Glamourosas Eu estou em love Com as bases da Jequiti É sério Olha só Olha a diferença Eu vou aproximar a câmera Pra vocês verem, ó Esse lado aqui, ó Eu apliquei a base, ó Olha só E esse lado aqui tá sem base Glamourosas Que base é essa? Ignore a sobrancelha Que eu não fiz, tá? Ó Mas olha só Tá vendo? E aqui ela não fala que ela é mate Mas eu percebi que ela secou Rápido Ela secou muito rápido, viu? Ela tá um pouco assim Porque ela Ela é meio Não é que ela é meio brilhosa Mas acho que é pra também Da claridade, né? Mas olha só A minha cobertura A dela é excelente Aqui tá falando que ela é cobertura alta Ela é cobertura alta Uma aplicação só já tá bom Mas eu fiz duas aplicações aqui Vocês viram que eu passei um pouco Depois eu passei mais um pouco E cobriu, ó Meu Deus do céu Tô amando essas bases Da Jequiti, viu? Acha que a Jequiti tá de parabéns Agora eu vou passar do outro lado E vou mostrar o resultado pra vocês Depois no final Ó Eu vou passar do outro lado Olha aí, lamorosas Nossa Perfeito Vocês viram que cobriu um pouco aqui, ó Olha só como a raiz do meu cabelo tá em nó Ó Vocês viram que cobriu aqui um pouco a espinha, ó Tá vendo? É porque desse lado aqui eu coloquei Eu fiz só uma aplicação, ó Mas vocês viram que tá igual, ó Aqui cobriu um pouco a espinha Nossa Amei, 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 amei mesmo essa base Nossa, meu Deus do céu Ela é muito top mesmo Tá de parabéns Vocês que conhecem alguém que vende Jequiti Comprem, viu? Porque vocês não vão se decepcionar Porque são produtos maravilhosos De boa qualidade E o preço é bom, glamorosa Eu não acho que seja um preço, assim, caríssimo Que tem marcas aí que vende bases caríssimas E às vezes nem mostra, nem demonstra o que é Entendeu? Na pele E eu acho que vale a pena você estar testando, tá? Essa marca Eu já vendia Eu vendia muito Eu vendia muito Jequiti No começo foi difícil porque ninguém conhecia Foi logo no começo Quando o Silvio Santos lançou essa marca Mas com o tempo O pessoal foi querendo conhecer E aí ele foi lançando, lançando E hoje a qualidade tá muito boa Agora ele tá inovando mais Tá trazendo mais novidades E tá trazendo os batons mate Base mate Pó mate Bronzeador Blush Tudo Então tem produtos maravilhosos Que vocês vão amar, ó Essa base aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixem comentários Cliquem em gostei, tá? E eu amei, tá? Então se vocês quiserem resenha de outros produtos É só deixar comentados aqui embaixo Beijos Até o próximo vídeo Tchau, tchau